desbrava. Então, vamos, agora a vão mudar de novo, né? Cada mês eles mudam. Que gostoso, né? Então, depois da 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 vinheta, então vamos ouvir a Fabi Mercado com as histórias de Campo Grande. Voo oitenta e nove. Boa noite, Geraldo e ouvintes. Hoje estou aqui para falar sobre a nossa vivência em Campo Grande, capital do estado Mato Grosso do Sul. Vocês sabiam que o Pantanal é a maior planície alagada contínua do mundo e sua maior parte fica no estado do Mato Grosso do Sul? Alguns dos municípios que contemplam essa área são Corumbá, Aquidauana, Coxim, Cáceres, Porto Murtinho e Miranda. Fomos em um passeio de bate-volta na cidade de Miranda, uma das cidades, inclusive, que a novela Pantanal foi gravada. Nós, do Desbravando Capitais, pudemos ter uma pequena experiência que simulou a vida dos peões de comitiva Pantaneira, através da empresa pioneira Turismo e Pousada. Fomos muito bem recepcionados na Chácara Pantanal Experiência e a experiência iniciou pelo café da manhã, um café feito em fogão de cupinzeiro, sopa paraguaia, é uma sopa que lembra um bolo de milho, pois ela é sólida, e também chipa, que lembra um pão de queijo. Porém, para mim, tem um sabor mais suave. Tiveram explicações sobre vestimentos dos peões e apetrechos que normalmente são levados em uma bruaca. Vocês sabem o que é uma bruaca? Bruaca não é uma mulher feia, não é uma pessoa feia. Bruaca é uma bolsa de couro, que normalmente é carregado por uma mula. conhecemos os animais da fazenda, enquanto Gustavo recordou como anda a cavalo, eu aprendi, claro, com o suporte da equipe. Quando terminou, eu já estava cavalgando. Antes do almoço, fizemos uma trilha passando por entre as árvores, dentro de rio, em cima do cavalo. Tocando boiada, sim, nós tocamos boiada, em cima do cavalo também, e fizemos a pausa para o lanche, que ia a água e a matula. A matula, na ocasião, é uma farinha com carne seca. Comendo farinha e tomando água, se alimenta com sustância. Antes do almoço, foram aplicadas orientações dos rituais realizados por peões na hora de servirem. Após o almoço, foi o momento de tirarmos soneca, andar pela fazenda e, para finalizar o dia, fomos ao açude tentar pescar. Não tivemos sorte em pegar peixe. Entretanto, foi um dia lindo de conexão com o Pantanal Sul. E outra curiosidade é que a fauna no Pantanal é uma das mais ricas no Brasil e sua preservação é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do Brasil. De acordo com o IBGE, em Campo Grande tem o bioparco Pantanal, que ostenta o maior aquário de água doce em todo o mundo. Seu objetivo é a conservação da fauna e flora do Pantanal. Além disso, o parque conta com uma área de exposição permanente que apresenta a biodiversidade da região pantaneira e uma área de lazer com restaurantes e lojas. O bioparque Pantanal conta com a tecnologia assistiva para atender pessoas com deficiência e dar a elas autonomia durante a visita. O espaço biotátil possibilita que pessoas cegas e de baixa visão conheçam por meio do tato objetos que compõem a cenografia dos tanques, como pedras, areia, cascos, sementes e folhas. Hoje nós vamos com uma música de Carlos Colmão, Castelânia. De Frana Só vou ser bem feliz numa casa pequena pintada de branco de portas abertas pra quem lá chegar. Um cavalo pintado, um cachorro vadio, o vento no rosto, a viola e o tempo pra te amar. Eu quero viver sem muito falar. Quero sol no coração e um amigo que eu possa abraçar e sentir o calor da vida queimar. E sentar na varanda sem nó na garganta, bebendo a tarde na concha da alma brilhar. E sentar na varanda sem nó na garganta, bebendo a tarde na concha da alma brilhar. E te dar meu calor, sento a luz quando o dia apagar. E sentar no coração brilhar. E sentar na varanda sem nó na garganta, bebendo a tarde na concha da alma brilhar. E sentar na varanda sem nó na garganta, bebendo a tarde na concha da alma brilhar. Desbrava! Desbrava! Espero que tenha gostado da música. E não deixe de desbravar o local onde você está. Conheça a história e curiosidades. Aproveite para entrar em contato conosco através do nosso Instagram, arroba desbravando underline portais e YouTube, Desbravando Capitais. E conte o que achou de mais curioso em seu local. Esperamos que tenha gostado dessas informações sobre Campo Grande. Se quiser saber mais, acesse agora mesmo nosso Instagram e YouTube, Desbravando Capitais. E confira nossas incríveis aventuras. Geraldo e ouvintes, muito obrigada por sua atenção. Até a próxima! Desbrava! Vão 89 É, obrigado Fabi, obrigado Gustavo. Gustavo vai estar daqui a quinta-feira, também a partir das nove da noite, aqui no Faro Frame, tá? Então segura aí, quinta-feira, Gustavo, falando sobre mais um filme, tá bom? Então obrigado Fabi, obrigado Gustavo, uma boa noite para vocês aí em Aracaju, tá? E vamos continuar o voo 89 aqui. Trinta segundinhos e estaremos de volta com o voo 89. Desbrava! Música 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 Música